Bom dia, meus senhores e senhoras, caros espectadores. Bem-vindos à MedinClagmao TV, Muro de Queixas. Hoje quero falar-vos sobre uma marcha para os bebês que salva trigêmeos. Em 12 de outubro de 2013, se realizou na cidade de Melbourne, na Austrália, pela quinta vez uma marcha para os bebês. Os quase 3 mil participantes deste comício exigiram que se anule a lei aprovada em 2008 que cancela qualquer proteção legal para as crianças não nascidas. Cerca de 200 pessoas agressivas e violentas que opuseram contra a demonstração de proteção da vida usando palavrões de violências físicas para impedir a marcha. Um jovem com uma mulher grávida de trigêmeos ficaram tão chocados com a agressividade dos contra-manifestantes que ela cancelou o planejado aborto que estava prestes a ser realizado. Por causa deste incrível acontecimento, assim esta marcha chegou a alcançar seus objetivos, exatamente perante todas estas terríveis intenções. A vida é, no entanto, mais forte do que a morte. Termino com um citado de Erika Frankenfeld que diz Dizer sim para o amor é também dizer sim para a vida. Se esta notícia falou ao teu coração, dá a conhecer seus amigos e conhecidos. E te esperamos daqui a 10 dias com outras notícias que tratam ainda sobre o mesmo tema. Continuação de um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.